A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá meu querido Bom dia Abaixa o valor Se você quiser Você se fala Acertado Fala Fala Olá pessoal, primeiramente bom dia Prazer, me chamo o Saul Luiz Hoje eu estou fazendo com vocês Uma novidade, a gente está fazendo sucesso no mercado Olha só, mais vendida hoje No atacado pra vocês É lançamento pra vocês no ônibus Olha só, você que se encontra Com os sintomas de zona muscular do corpo Com as rodelas pernas, com as rodas Com as rodas da presão Você que se encontra com o París Você que se encontra com o París Tem que ficar onde é impossível, qualquer tipo de trauma Tá cansado Você adquirem pomada padrona Que não está aliviando também Chegou a solução dos seus problemas em 30 minutos Então eu vou trazer pra vocês aqui ó Massageador eletrônico Muito utilizado em fitterapia E também na academia O que acontece que ele está conseguindo O seu anjo, a sua força com o meu braço aqui ó E eu vou estar ligando ele, tá? São 8 funções de massagem no corpo Ele faz 160 por minuto A entrada dele é cabo USB Mas eu vou colocando pra carregar 538 Esse aparelho que você pode adquirir qualquer loja de fitterapia Eu estava pagando aí de 50,60 reais Mas hoje a gente tem 50,50 Apenas 10 reais 10 reais eu faço 10 reais Quem quiser adquirir tá passando, tá deixando, tá acabando Trabalhando o comércio do Netflix Hoje na promoção Sucesso na internet Que coisas não possam Hoje a pena tá barata Apenas 10 reais Uma, duas, três, uma caixa fechada O que você quer? Uma, duas, três, uma caixa fechada Mas fechada vem com 300 Nossa senhora Nossa senhora Agora suma Ó Olha o descrito lá direitinho Tá bom? Mais ou menos Mais ou menos O que você tá passando Eu vou tá deixando Passando É Eu vou te�irir 10 reais 2 reais Lula 10 reais bien 1 2 40 20 20 25 25 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.